Vem aí, mais um programa líder de audiência. Sertanejo Sem Fronteira E para brilhantar Ela, Maria Maria José Muito bem, muito bem, meus amigos E nós estamos chegando Chegando para mais um programa Sertanejo Sem Fronteira Onde você vai curtir aqui o melhor da nossa música sertaneja E muita gente boa hoje cantando bonito E alegrando o coração da moçada sertaneja Que curte a TV Tarumã Gente, um abraço, um carinho, um beijo da Maria José Obrigado pela audiência Muito obrigado por vocês estarem aí ligadinhos, aguardando E agradecer a todos os violeiros que já estão aqui Preparados para cantar bonito para nós Certinho, gente? Muito bom E para iniciar o programa de hoje Eu quero trazer para vocês Hoje eles estão em dupla Mas é um trio Tem sanfoneiro, tem pandeirista Hoje eles estão só os dois Para cantar bonito para vocês Vou trazer aí com todo carinho Com muitos aplausos Esses meninos que estão sempre com a Maria José Vamos aplaudir O trio Rincão Hoje, Newton Silva e Aliás, o Newton e o Tony Silva Barbaridade Tudo bem? Tudo joinha com vocês? Então está bom demais? Tudo bem Eita, hoje de chapéu preto Chapéu pretinho, né? Coisa boa Como é que foi de viagem? Bem, graças a Deus Ótimo Graças a Deus Cheguei aqui muito feliz, né? E estou muito feliz de estar aqui Então eu quero agradecer vocês Porque vocês são dois homens de palavra Muito obrigado Hoje eles têm o sanfoneiro deles Mas infelizmente na hora de sair Aconteceu um problema com o filho do sanfoneiro Ele já estava no carro, não é isso? É verdade E recebeu o recado Coitado, saiu correndo Para ir acudir o filho Então eu quero agradecer também Que hoje nós temos aqui a Como é que é o nome? Gauchita A Gauchita E nós vamos agradecer a Gauchita Por estar aqui junto com a gente, né? Obrigado Gauchita Da sua presença, tá bom? E quero também Que depois vocês levem um abraço lá Para o sanfoneiro, né? Com o mineirinho Com o mineirinho E que Deus abençoe Que o filho dele seja Que não seja nada muito sério É lógico Então tá bom Então vamos lá, gente Todo mundo preparado? Vamos lá Batendo palmas Porque canta pra vocês Trio Rincão Newton e Tony Silva hoje Trabalhei de pão e trapa Trabalhei de boiadeiro Carpe rosa com enxada Abrei terra o ano inteiro Passei por tanto perigo Querendo ser o primeiro Meu sonho e abençoado Sempre foi meu companheiro Já fiz tudo nesse mundo Já mansei morro temoso Eu tanto ver com medo Me tornei um corajoso Passo pela mata fora Não me sinto mais medroso Nesta vida eu não quero Ser valente ou criminoso Pra arrumar a minha vida Muitas coisas eu fui fazendo Eu comprava uma boiada Ficava um pouco devendo Com coragem negociando E assim eu fui vivendo Eu pagava quem devia E de outro recebendo Eu tanto lutar com a vida Trouxe o serviço mais grosseiro Passei fome, passei sede Pelo meu Brasil inteiro Mas eu hoje sou feliz Eu já tenho meu dinheiro E de tanto sofrimento Agora sou um fazendeiro E tanto lutar com a vida Trouxe o serviço mais grosseiro Passei fome, passei sede Pelo meu Brasil inteiro Mas eu hoje sou feliz Eu já tenho meu dinheiro E de tanto sofrimento Agora sou um fazendeiro E de tanto sofrimento Agora sou um fazendeiro Beleza Muito bom Quer dizer que agora é fazendeiro Eu tenho umas vaquinhas lá na roça Ah, tem umas vaquinhas? Tá bom Só que quando ela deita Fica o rabo lá de fora Ah, meu Deus do céu De tão grande que a fazenda dele Coisa boa, né? Quem tem a fazenda É o Tony Silva Ah, o Tony Silva Diz que lá no Paraná Ele tem um fazendão lá, né? Ele tem Marajá é ele É Então a gente conhece mais ou menos Sabe como que é as coisas Gente, fala um pouquinho Dos shows de vocês Do trabalho Se tem algum trabalho Maria José, nós tivemos Domingo passado agora No pesqueiro Rei dos peixes Rei dos peixes Isso, Rei dos peixes E dia dezessete do sete Então estamos lá A partir das doze horas Vocês estão em comunidade E todo o pessoal É na Avenida Sapopemba Só o número que eu não sei É no comecinho da entrada Da Sete Cruz Da Avenida Sete Cruz Na Sapopemba No comecinho ali Pra quem entra pra Suzana No comecinho da Sete Cruz Rei do peixe, viu? Nós estamos lá fazendo um grande show Tá bom, depois você me liga E passa o número direitinho É muito grande o salão É mais ou menos Umas trezentas, quatrocentas pessoas Muito bom lá E dia dezenove Agora desse mês que vem Nós estamos em Mauá também Uma grande diferença Dia dezenove Fazendo um show lá Beleza, tá bom Lá com o vereador lá de Mauá Tá certo E agora vamos passar Os telefones de contrato Porque sem telefone Não existe contrato Então vamos lá 92011 É 92848281 Qualquer lugar do Brasil, gente 9992848281 Em qualquer lugar do Brasil Muito bom Então Fala mais um aí, Nilton Isso Opa, tem um 29, 22 É desse que eu gosto De falar nele É isso É 29, 22, 42, 43 Tá bom? Muito bom É isso aí Então vocês vão E agora? Hoje, amanhã Vocês não tem show, não? Não Amanhã nós estamos descansando E se nós estivermos com a Lília e Gonçalves Também na Birosca Foi dia, dia 6, né? Dia 16 passado Estivemos na Birosca Um abraço pra Lília, minha amiga Ela é minha amiga de verdade Beleza A Lília é um amor de pessoa, né? Muito bom, gente Então vamos cantar mais uma Vamos lá Caprichando aí Vamos lá Nilton e Tony Silva Tá do jeito que eu gosto Tá do jeito que eu quero Quanto mais mulher pintar Muito mais mulher eu quero As mulheres de hoje em dia São iguais as andorinhas Quando vê um gavião Vê um treco hora da linha Tá do jeito que eu gosto Tá do jeito que eu quero Quanto mais mulher pintar Muito mais mulher eu quero Vou fazer uma promessa Pro santo casamenteiro Pra ser mulher todo dia Todo mês, o ano inteiro Tá do jeito que eu gosto Tá do jeito que eu quero Quanto mais mulher pintar Muito mais mulher eu quero Se um dia falta a mulher Nosso mundo perde a graça Os poucos homens Quem resta Bom de zaba na cachaça Tá do jeito que eu gosto Tá do jeito que eu quero Quanto mais mulher pintar Quanto mais mulher pintar Quanto mais mulher eu quero Quanto mais mulher pintar Vou fazer uma promessa Pro santo casamenteiro Pra ser mulher todo dia Todo mês, o ano inteiro Tá do jeito que eu gosto Tá do jeito que eu quero Quanto mais mulher pintar Muito mais mulher pintar Muito mais mulher eu quero Quanto mais mulher pintar Muito mais mulher eu quero Muito bonito! Beleza, minha gente? É isso aí, meus amigos. E nós estamos aqui na TV Tanumã, né? Onde o nosso programa é o nosso sertanejo aqui junto com a Maria José cantando bonito para esse mundão velho sem porteira. Quero agradecer aí a presença do Dalan e Bueno, né? Que estão aí daqui a pouquinho vão estar cantando com a gente. Quero agradecer também esses meninos bacanas aí, diamante e ouro negro. Beleza! Temos também aí, deixa eu ver, Negro Rei Valdeci. Eita, coisa boa! Beleza! O neguinho está voltando que acorda toda, né? Grande amigo, grande companheiro. Passou uns momentos difíceis aí, mas graças a Deus, pela bondade divina, está aí com a gente novamente, né? Temos também, quem mais que está por aí? Floresta, Ui, Tião Ramalho, barbaridade! Um palmeirense e outro corintiano. Coisa boa! Beleza, minha gente! E temos também o garotão Gustavo, né? Que está aí também, daqui a pouquinho vai estar cantando com a gente. Tem mais alguém por aí que eu não falei, não? Ah, depois eu falo então, né? É muita gente? Tá bom. Então, hoje, o nosso show é um show que eu tenho certeza que os nossos amigos vão gostar muito. É verdade. O sanfone, sabe o que aconteceu com o sanfoneiro? Ele vinha de cavalo pra cá. Pegou a sanfona, pôs na cela, amarrou, né? E vinha lá pra cá. Aí o cavalo escorreu e ele caiu na lama. Ah, meu Deus! Molhou o fole! Sugrou a roupa e molhou o fole e falou assim, vou cortar que não vai dar não. Muito bom! Quero agradecer também o meu grande, querido amigo, né? Que estava viajando aí, foi fazer um passeio em Pernambuco, passar o dia das mães lá com a mãezinha dele. Mas hoje ele tá aqui e não esqueceu da Maria José. Veio pra participar também do nosso programa. É o meu amigo José Melo. Ele tá caído dentro da panela de canjica, mas daqui a pouco ele levanta. Muito bom! Temos aí também a Idesi, grande companheira, grande amiga, grande sertaneja, né? Falou em música com ela mesmo, não é isso? Isso, obrigada, viu? Temos também lá o Eloi, né? Eloi é o pai do nosso amigo Gustavo, Gustavo Gomes, que daqui a pouquinho vai estar cantando também pra gente. O Gustavinho, eu conheci o Gustavinho, ele era pequenininho, tava na fralda ainda, já cantava. E hoje já tá homem, já tá barbudo, vocês veem só que barbaridade, né? E tá aí, tá cantando bonito também. Então é isso aí, minha gente. Eu quero dizer a todos vocês que o nosso telefone da televisão, 2453-4359, né? É o 011 São Paulo. Você pode ligar, pode cumprimentar as duplas, pedir música. Vocês podem aí, né? Dar o sinal da graça que a gente agradece, tá bom? Eu tenho uma imensidão de amigos pra agradecer. Se eu começar a falar o nome de todo mundo, o programa acaba e eu não terminei ainda. Mas muito obrigado, viu, gente? Tanto na rádio como na TV. Obrigado. E vamos cantar mais uma. Vamos lá. Caprichando aí. Vamos lá. E o Rincão, Tony Silva e Nilton. No apartamento que moro, vejo o quarto da vizinha Dormo uma boneca loira, nem que podia ser minha Camisola transparente, ela usa pra dormir Na janela do seu quarto, olha pra mim e sorri Tem dó, mulher, tem dó da gente Está me deixando louco, camisola transparente Tem dó, mulher, tem dó da gente Está me deixando louco, camisola transparente Na noite que faz calor, ela dorme e descoberta Em pente e pente a penteadeira Com a janela aberta Virando pra lá e pra cá Seu lindo corpo sem dono Me olha, dá um sorriso Eu e ela perde o sono Tem dó, mulher, tem dó da gente Está me deixando louco, camisola transparente Tem dó, mulher, tem dó da gente Está me deixando louco, camisola transparente A noite que faz calor, ela dorme e descoberta Em pente e descoberta Em pente e pente a penteadeira Com a janela aberta Virando pra lá e pra cá Seu lindo corpo sem dono Me olha, dá um sorriso Eu e ela perde o sono Tem dó, mulher, tem dó da gente Está me deixando louco, camisola transparente Tem dó, mulher, tem dó da gente Está me deixando louco, camisola transparente É isso mesmo, de verdade Barbaridade Essa camisola transparente Aí está dando o que falar, né? É, eu estou passando rádio por aí Essa é o Fazendeiro O Fazendeiro toca bastante também Nas emissoras de rádio E o Rebo lá da Regina também É, está muito bom O CD de vocês está gostoso de ouvir, né? E a gente ouve muito lá na ABC de Santo Antônio Na Rádio ABC Só se tu usa lá 1570M É, os modão de vocês Todo Brasil Está isso E aqui na Tarumã também, né? Pessoal lá do Espírito Santo Vila Velha Um abração para vocês aí, pessoal Os federais lá ligam aí Maria José, como é que é? Cadê o Trio Rincão? Pediram o CD de vocês Inclusive eu mandei o CD, né? Para eles lá Estamos aqui Aí eu mando um Eles tiram um cópia lá E distribuem para todo mundo Beleza Então, vamos dar mais uma vez O telefone de contato? Bom, o meu hotel É o 29, 22, 42, 43 Isso? 9, 2, 8, 4, 8, 2 e 8, 1 Em Coahuila, guarda do Brasil Viu, gente? Se todos os emissores de rádio Pede música na Trianão Mas pode pedir Na 9 de julho também Na Rádio ABC de Santo André também Né, Nilton? E na outra emissora Agora vamos emissora No Estado de São Paulo, né? Tocando nosso Muito obrigado A todos os radialistas Que tocam a nossa música aí E onde vai ser os próximos shows mesmo? Que você falou? Fala, Nilton Pesqueiro Rei do Peixe É o Rei do Peixe Na estrada da Sabupenha Depois de um canão que tem lá Ah, depois de um canão É, ó É no começo da Avenida Sete Cruz Para quem vai para a Suzana No comecinho ali É o Rei do Peixe que está lá Dia 19, Mauá Um grande show no Clube de Mauá lá também Um grande show lá também Muito bom Vai estar a Gauchita Vai estar várias dublas lá também Você está convidado para estar com a gente também Se Deus quiser Se a gente estiver tranquilo por aqui A gente aparece E nós vamos agradecer a presença da Gauchita também, né? A Gauchita está com a gente também Acompanha o Trio Rincão Isso E parece que agora ela está empresariando vocês também, né? É, ela pega show para a gente Trabalha com nós também Muito obrigado, Gauchita Um abração para você Muito bom Minha amiga Está sempre com nós Quero desejar muito sucesso para vocês Que Deus acompanhe vocês, tá bom? Deus abençoe vocês E que voltem logo Não demora muito Maria José Dia 12 Que você tinha falado Nós estamos junto com vocês Tá bom Tá bom Tá bom Tchau, fica com Deus Gente, tchau, tchau, tchau Beleza, minha gente Então é isso aí E dia 12 de junho A partir do meio-dia O Trio Rincão vai estar lá no Pesqueiro Ponte Preta Também, certo? E eu quero convidar desde já Todos os violeiros Certo? Todos os violeiros Duplas Cantores Que quiserem participar Dia 12 de junho Lá no Pesqueiro Ponte Preta Lá nós vamos fazer o encontro de sertanejos Certo? Do meio-dia às seis da tarde Quem quiser participar É só falar comigo Eu vou Que eu já agendo lá Tá bom, gente? Então tá certo Então agora nós vamos continuando com o nosso programa Agradecendo a todos vocês O nosso carinho O nosso beijo O nosso abraço Pra todos os nossos internautas Especialmente pra galera de Portugal Certo? Que estão, né? Ligadinhos lá Curtindo o nosso programa Que estão Sempre trazendo pra Maria José As notícias de Portugal Mandando o Ibope da rádio Da TV lá em Portugal Meu amigão Tiago Martins Um abraço pra você Obrigado, obrigado pelo carinho Tá bom? E agora eu trago pra vocês Mais uma atração Vamos aplaudir porque Vem aí Floresta Florestal e Tião Ramalho Que barbaridade Tudo bom? Beleza E cadê o corintiano? Estamos aí, menina Nossa senhora Você tá bom? Que beleza Tanta joia Maravilha Vamos lá Vamos cantar bonito Depois da conversa Vamos lá, então Deixa cair Deixa cair, menino Florestal e Tião Ramalho Valeu Sertanejo apurado Um mocinho da cidade A mim foi apresentado Pra falar de minha vida Por ele fui convidado Eu já fui lhe respondendo Sou sertanejo apurado Estudei em boa escola Eu não quero ser gabola O sertão é meu reinado Gosto de uma cantoria Também sei lidar com gato Com a viola no peito Eu canto versos dobrados Gosto de um jogo de truco Nunca tira sou chegado Quando a noite vem chegando Os pássaros cantando Eu me sinto invejado Num terreiro de café Coberto com encerado O sanfoneiro tocando E a morena do meu lado Tiro poeira do chão Quando danço recortado Não falo da vida alheia Porque isso é coisa feia Não gosto de ser pisado No meu sertão tem de tudo É um paraíso encantado Rio de águas cristalina Onde eu pescava dourado Fui peão Fui boiadeiro E sempre fui respeitado E nas festas de rodeio Eu sempre estava no meio Sempre eu era convidado Esta é minha resposta Do que foi me perguntado Um pouco de minha vida A você foi revelado Estou à disposição Se isto for de seus agrados Amigo preste atenção Vão a conhecer o sertão Que é meu berço adorado E aí E aí Beleza Como está aí? Foi total Gostei Composição do Florestal E do Miguel Santana Miguel Santana Quem conheceu o Miguel Santana? Grande companheiro, né? Grande apresentador Radialista Radialista Gostava de tomar umas e outras O Miguel me deu essa letra Falou assim O Florestal Faz um cururu, né? Mas como ela era minha grande Falei assim Vai sair um pé de frango Aí eu aumentei um verso nela E fiz esse poema Ficou bonito Ficou muito bom Então que Deus o tenha, né? Onde ele estiver Miguel Santana Foi grande companheiro Grande amigo Trabalhamos junto, né? Se divertimos por aí afora Né, Florestal? Exato Aquela época daqueles shows gostosos Que a gente fazia aqui em Guarulhos Na época com o Padre Lopes Isso, com o Padre Lopes Exato E tinha também Os nossos prefeitos, né? Que foram O professor Neftales Neftales E o De Carlos De Carlos Que não abandonaram os sertanejos de Guarulhos Naquela época o sertanejo aqui tinha valor Tinha valor Manoel Rezende Isso Geraldo Meirelles vinha fazer o show da festa de Guarulhos aqui Se não tivesse músicas O sertanejo tudo cantava antes do Geraldo entrar pra fazer o show, não é mesmo? Exatamente Era verdade E até o Tony Sobrinho que era Cantava solo naquela época Cantava junto Cantava também Muito bom Então é isso aí, meus amigos Vamos lá Vamos dar um telefone de contrato de vocês Primeiro dois avisinhos É É... Amanhã de manhã tem missa Certo E às onze horas tem o jogo do Corinthians Bárbara Quem é corintiano aí? Tem algum corintiano aí? Eu sabia que ele ia falar isso aí Onze horas da manhã Olha, 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 olha Que corintiano, meu Deus do céu Amanhã dez horas, hein, gente? Palmeira não tem? Palmeira não tem? O que mais? Só isso? Só isso? Eu achei que eu tava sozinho aqui, mas não tô Tem Palmeira aí também Tem Palmeira... Quem é Palmeira esse aí? Olha lá, olha aí, olha aí Só... Ih, só um levantou o braço Valeu, gente Tá bom demais, minha gente Então, o telefone de contato que você pediu, né? É É Onze vinte e quatro cinco sete meia dois dezesseis Repita Vinte e quatro cinco sete meia dois dezesseis É só ligar e nós... Vamos lá Vai mesmo? Opa Então vamos lá Caprichando aí, gente Vamos lá Mais um modão pra toda a nossa galera Deixa eu caminhar Muito lindo Recordando onde passei minha infância Vem na lembrança um lugar muito bonito Meus pensamentos viajando cego a estrada Só faz parada lá bem longe no infinito Não tem palácio nem nações Eu vejo a pena Nesta cena que me dão tanta saudade Uma casinha toda rodeada de flores Cheia de amor e muita felicidade Um cachorrinho festeja a minha chegada A galinhada passeando no terreiro Eu vou entrando como que fosse um turista A minha vista segue um lindo roteiro Vejo as laboras, as campinas, verdejantes E mais adiante vejo animais bastando Um riozinho, cascata e cachoeira Na capoeira, os passarinhos cantando Que maravilha tudo ali é natural Não tem igual o luar da minha terra De manhã cedo o galo cantando lindo O sol saindo lentamente atrás da terra É um paraíso de beleza incomparável Puro e saudável é um ar sem poluição Este recanto que vem sempre em minha mente É somente um pedacinho do sertão Este recanto que vem sempre em minha mente É somente um pedacinho do sertão Opa! Mas que maravilha, minha gente! Quando se fala em sertão e um sabiá cantando assim Mas a gente leva a gente lá no material Viaja, a gente viaja, a barbaridade E eu achei um ninho de galinha aí, ó E tá cheio de ovo Tá cheio de ovo Demora chocar, hein? Demora Só que o cispinto aí tá demorando Eu acho que tá muito frio Vou ter que pôr no forno Tá bom demais Gente, eu quero agradecer de todo o meu coração A todos vocês que estão presentes Você que tá aí do outro lado do computador Curtindo o nosso programa E agradecer também a galera de rádios Radialistas Que dão força pra Tony Sobrinho, Florestal e Tio Ramalho Pra todo esse pessoal que passa por aqui Deixa o CD aqui com a Maria José Maria José passa pro pessoal lá fora E o pessoal tá sempre dando força E a gente agradece Muito obrigada, viu meus amigos? Nós temos Filomena de Toledo em Socorro Temos Tony Gomidi lá na Super agora, né? Eu sempre troco o nome da rádio Na Super Rádio Temos também a galera de Mato Grosso É, Mato Grosso Lá em Mato Grosso tem uma turma de rádio lá Que capricha na moçada paulistana, né? E temos também Taubaté Temos São José dos Campos E uma infinidade de amigos Temos na Bahia, né? O Zé da Hora Aquela coisa toda por lá fora Gente, muito obrigada E tem mais uma? Isso aí E as trocas sem pedir nada em troca Nada Isso é importante pra nós É isso aí Valeu Tem mais uma? Muito obrigado Vamos cantar mais uma? Então vamos lá Capricha aí Minha mãe, nossa senhora Tem pena de mim Tem dó Proteja a minha jornada Que eu não posso seguir só Só tem cobra de gabata Querendo me dar o nó Querem puxar meu tapete Pra me derrubar no pó Pra fechar o meu caminho Já foram até no terreiro Comprarão Comprarão vela e charuto Levarão no macumbeiro Mas eu tenho a proteção Do meu santo padroeiro Ele abre o meu caminho Eu sempre chego primeiro Com mentiras e fofoca Não me derruba do galho Na trocada sou o sapio Sou o rei do baralho Sou fogo na lenha seca Quanto mais sofre eu espalho Nasci pra ser campeão E sempre vou dar trabalho Já fizeram um bombardeio Meu telhado não cai Prepararam um furacão Meu sobrado resistir Quem me fez quatro traição No próprio laço cair Deus é pai Não é padrasto Meu sucesso garantir Oh, beleza Fala, irmão Fala, menina Mais um telefone pra nós, por favor Isso Então, é onde São Paulo 24-57-62-16 Repita 24-57-62-16 É só ligar, nós vamos lá Beleza E me diz uma coisa E o Catira, como é que tá? O Catira tá indo bem Dia 31 de agosto Nós estamos lá em Oberlândia Na festa Aniversário de Oberlândia Vai ser muito legal Muito bom Com o Catira Com o Catira Beleza Precisa trazer esse Catira aqui pra nós? É, vamos trazer sim Então Aliás, eu quero gravar um CD aqui Ver se vai ter condições de gravar um CD Depois eu conversar com o mestre Se Deus quiser Se Deus quiser E nós já vamos Também esquecendo de mandar um abraço Pro Paulo Alves, né? Ô, Paulo Alves Ele trabalhou tanto nesse trabalho nosso É, e essa música que vocês cantaram agora Foi ele que ajudou Foi gravado aqui E ele fazendo a viola E o Alves e o Vanuc E o Tony Sobrim É, e o Tony Sobrim também O Tony Sobrim ajudou Fazendo a Tá legal Então vamos lá Depois vocês conversam com o Tony lá E nós já vamos ver esse negócio aí Vamos ver esse negócio aí Eu só tenho que desejar pra vocês Muito sucesso Obrigado Pra dupla Pro Catira, né? Que eu quero que eles qualquer hora Apareçam por aqui também Pra gente fazer um trabalho Isso, é verdade E que Deus abençoe vocês E amanhã na missa Que hora que é a missa? A missa é nove horas E o jogo do Corinthians é onze horas Ah, então tá bom Eu tô gostando mais do jogo que da missa Tchau, gente Obrigado Obrigado, Maria Muito bom E nós vamos prosseguindo com o nosso programa Porque daqui a pouquinho ainda temos Dala e Bueno Temos Negro Rei Valdeci Temos o Gustavo E tem mais gente por aí Que agora eu não tô vendo Se eu não ver, eu não lembro Tá certo, gente? Então tá bom Vamos agradecer também a minha amiga Idesi Ei, Idesi A Idesi sempre forte Sempre com saúde Sempre contente E sempre junto com o diamante Ela não deixa o diamante de jeito nenhum É, não Vale muito dinheiro Diamante custa caro Tá bom e tal Então, minha gente Continuando com o nosso programa Nós vamos trazer pra vocês Eles Esta dupla Que vem balançando o nosso Brasil sertanejo Muito querida Muito solicitada E hoje eu tenho a felicidade E o prazer de tê-los aqui no meu programa Aplausos para diamante e ouro negro Eita barbaridade Chegando de mansinho Tudo bem Pega o seu microfone ali Isso Esse aí Certinho O diamante você já sabe, né? Cabinho vermelho é o seu, né? Esse é o seu, né? É, esse é o seu Muito bom Então é isso aí, meninos Vamos cantar Depois nós bate um papo Com certeza Vamos lá Caprichando aí Vamos lá Diamante e ouro negro Prepare aquele banho bem gostoso Deixa o seu corpo cheiroso Hoje vamos nos amar Deixa a luz do abajur acesa Coloque o vinho sobre a mesa Não vejo a hora de chegar Vamos saciar nossos desejos Eu vou te cobrir de beijos Quero te fazer feliz Foi Deus quem pôs você no meu caminho Adoro sempre os seus carinhos Isso é tudo que eu sempre quis Foi Deus quem pôs você no meu caminho Adoro sempre os seus carinhos Isso é tudo que eu sempre quis Vou mergulhar nas curvas do seu corpo Que me deixa quase louco Sufocado de paixão Você é minha joia preferida A razão da minha vida E faz bem pro meu coração Você é minha joia preferida A razão da minha vida E faz bem pro meu coração Essa é o nosso Brasil querido Bem apaixonada Prepare aquele banho bem gostoso Deixa o seu corpo cheiroso Hoje vamos nos amar Deixa a luz do abajur acesa Coloque o vinho sobre a mesa Não veja a hora de chegar Vamos saciar nossos desejos Eu vou te cobrir de beijos Quero te fazer feliz Foi Deus quem pôs você no meu caminho Adoro sempre os seus carinhos Adoro sempre os seus carinhos Isso é tudo que eu sempre quis Foi Deus quem pôs você no meu caminho Adoro sempre os seus carinhos Isso é tudo que eu sempre quis Eita barbaridade! Vou mergulhar nas curvas do seu corpo Que me deixa quase louco Sufocado de paixão Você é minha joia preferida A razão da minha vida E faz bem pro meu coração Você é minha joia preferida A razão da minha vida E faz bem pro meu coração É, fazer o que, né? Fala Maria José! Depois do modão desse, né Florestal? Barbaridade! O coração vira de bico pra cima, rapaz! Pedindo água! Pedindo água! Mas fazer o que? Tem que se conformar Tem que se contentar Ficar feliz, não é mesmo? Então tá bom Você também não pode reclamar não, viu rapaz? Oi? Fica aí reclamando a sorte Não é joia só Não, eu não reclamo não Ele reclama Ele faz a gente O coração da gente Virar de bico pra cima Eu tô falando? É Já pensou sair desse E falar uma coisa dessa aí? Ah, nem pode, né? Nem Não escutou, né? Então fica quieto Tá bom demais Gente, passa o telefone De contato de vocês Ah, isso é bom Vamos vender nosso peixe aqui agora Telefone de contato é 9975-8801 Certo, só esse? 99 9975-8801 E o fixo? E o fixo? Você lembra? Eu não lembro 3424-3114 Ele lembra mais que eu, viu? Barbaridade Esse é o telefone Você marca o telefone Desse jeito Pra não se contratar Quando é assim Marca na mão Então traz um papelzinho no bolso Pra não se esquecer o telefone Tá muito bom Sabe por que eu esqueci do telefone? Eu fui na cozinha Comi tanta canjica Ah, bom Engoliu Engoliu O papelzinho do telefone Canjica Por isso que eu esqueci do telefone Eu tô estranhando uma coisa Que hoje não tem ninguém Visitando o corote Tem dia que eu vou te falar Esse coitadinho do corote A vida dele é com a perna pra cima Sobra nada Não, eu vi a indecila Perto do corote Ah, você só foi fazer o teste Então tá bom Tá bom Só foi ver se prestava, né? Tá certo É isso aí Vamos cantar mais uma? Vamos lá Capricha aí Pra todo o nosso amigo Esse é pro Mato Grosso, querido Aguenta, coração Se eu esperasse Ela chegou Bateu na porta Mandei entrar Arrependida Ela me abraçou E aquele abraço Me fez chorar Sem te bater Descompassar Do coração Que se uma vez Mandar pro inferno Esta paixão Quem ama sofre Se humilha Não tem jeito Abre meu peito E outra vez Te dê perdão Bate Bate Sofre Chora Cora Coração Briga Grita Pula De emoção Bate Sofre Não tem solução Você não sabe Onde está Você não sabe odiar A este amor Pois se entregar Agora aguenta Coração Coração Sei que eu esperasse Ela chegou Bateu na porta Mandei entrar Arrependida Ela me abraçou E aquele abraço Me fez chorar Sem te bater Descompassar Do coração Disse uma vez Mandar pro inferno Esta paixão Quem ama sofre Se humilha Não tem jeito Abri meu peito E outra vez Te dê perdão Bate Sofre Chora Coração Briga Grita Pula De emoção Bate Sofre Não tem solução Você não sabe odiar A este amor Pois se entregar Agora aguenta Coração Aguenta Coração Aguenta Coração Coisa boa Eu já estou falando Vocês vêm aqui Só para judiar Do povo Viu Barbaridade Tanto coração Nossa Eu te garanto Que por aí Para esse mundão Afora Tem coração Que está despejando Por aqui Por aqui Por aqui Por aqui Por aqui É só dando risada Mesmo Para a gente Conseguir sobreviver Viu Mas está bom Daqui a pouquinho Nós temos ainda Dalan E Bueno Temos também O Negro Rei E o Valdeci E o Gustavo Que chegou aí Que vai cantar Também para nós Então eu quero agradecer Mais uma vez Meu amigo Zemelo Zemelo Muito obrigada Zemelo Estava em Pernambuco Eita Coisa boa Chegou de Pernambuco Deixa eu ir lá Ver a Maria José Porque senão O bicho pega Se eu não for Se eu não for Ela esquece de mim Não esqueço não Viu Zé Nós não esquecemos De jeito nenhum Está bom demais Tem mais uma Tem mais uma Então vamos lá Vamos lá Agradecer a você Também Maria José Pelo convite Você está sempre Convidando as duas A nós A gente agradece De coração Você é o Tony Sobrinho Que é o Coringa O homem aí Como é que se fala? Entende mesmo Parece um serelepe Ele corre para lá Corre para cá E arruma todo mundo Parece um serelepe É o produtor do programa Ele pula de um lado Pula de outro Mas está sempre ali Muito bom Obrigado por ter mostrado Nosso CD aí Agora vai vender Para caramba Esse aí é o Como que eu digo É o bombril Da TV Tarumã Lava, passa Lava, passa Cozinha Obrigado gente Está bom então Vamos lá maestro Essa é para o pessoal Todo aí Nossos violeiros amigos Estão presentes aí E o Tony Sobrinho Que estava cantando Essa moda agora E para os nossos Internautas Para todos vocês Vou lhe dar inteiro Para esta mulher Vou lhe dar a vida Se ela quiser Quero ser prazer Na hora de amar Quero ser o pranto Se ela chorar Vou ser o motivo Da sua ilusão Eu vou ser carinho Eu vou ser paixão Vou ser o consolo Da sua tristeza Quero ser a vida Do seu coração Não quero Não devo Não posso ficar Sem ela Sei que vou sofrer Serás A mulher querida Amante Amiga Deste meu viver Vou pagar o preço Que a vida cobrar Para conservar Este amor Verdade Se a felicidade É apenas momentos Quero ser momentos De felicidade Se acaso a sorte Vir nos separar Vai ficar a marca Do amor Esculpida Morrerás por mim Aonde estiver Morrerei por ti O resto da vida Não quero Não quero Não devo Não posso ficar Sem ela Sei que vou sofrer Serás A mulher querida Amante Amiga Deste meu viver Alô Oi Obrigado Bom também Depois dessa Eu perdi até a fala Tá difícil hoje O negócio aqui Viu Mas tá bom né Tá difícil Mas tá bom né Ave Maria Tá bom demais Coisa gostosa Meu Deus Porque a vida Do ser humano Por isso que eu gosto Da música sertaneja Porque a nossa história Ela é dita em versos Gente A maioria do pessoal Vive essas Essas coisas lindas Que a música canta né Que os Que a música Os compositores escrevem Os meninos cantam E o violão então Chora E a sanfona Até grita De vez em quando Não é mesmo Coisa boa A sanfona pode tocar Qualquer coisa Mas se ela for tocar Uma música sertaneja Ela chora 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 É muito gostoso E eu gosto demais Você pode ver As melhores canções Que a gente tem Fala da nossa roça Do sertão Da nossa criação Né Mas tem Essas apaixonadas Eu vou te falar Viu Você quer coisa mais bonita Do que o nosso Zé Rico deixou pra nós Aí Pois é Coisa maravilhosa Dessa vida É um homem Que escreveu tanto Né E você não Vê uma música Uma letra Do Zé Rico Que tenha Uma pornografia Que tenha Uma coisa errada Tudo parece Que é uma mensagem Que ele deixou Pro nosso povo Não é mesmo Você vê que é tão provável Que antes dele morrer Ele tem uma música Que ele fala Que eu vou morrer Mas vou deixar Pra quem vir Que vai Prosseguir aquilo Que ele fez É uma música linda Né É verdade Uma letra linda 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 Eu acho que um homem Igual o Zé Rico Eu acho É lógico Todo mundo tem que morrer Mas que Deus devia Deixar ele mais um pouquinho Aqui na terra Né É Mas é que Deus Falou assim Não Já dei aquilo Que ele tinha que fazer Esparramou tudo Né Ele já fez Então o que ele tinha que fazer Agora vem pra cá Que não precisa de você aqui É isso aí Mas eu tenho certeza Que de onde ele estiver Ele vai estar inspirando Os grandes compositores Ou talvez até um pequenininho Compositor que ainda não surgiu No mundo artístico Pode surgir com a intuição Das letras do Zé Rico Sim E o nosso pai Ele dá o dom Né É verdade Dá o dom E a pessoa percebe Então tá certo É verdade Então tá bom meninos Gente vamos Vai cantar ou vamos embora É Agora nós vai despedir Não é Então vamos embora Vai fazer o que Tem mais gente por aí Tem mais gente Não pode caminhar Maria José Deixa eu só retificar Acho que eu dei o telefone errado A gente tava comendo um número Pode ser? Pode ser? Pode Então é É celular 11 11 991 75 8801 Ah Agora acertou Eu acho que foi aquele que ele comeu Entusiasmado É nada Mas não é Também lá na cozinha Tá cheio de canjica Milho verde Frango assado Nossa senhora Vinho Barril de vinho ali também Um corote Um corote E nem começou as festas juninas ainda Oh meu Deus do céu Você vai fazer o pessoal lá fora Ficar com vontade Aí pronto Aí vai começar a dar bicha Por aí Tá muito bom Meninos Deus lhe pague Que vocês sejam muito felizes Que o sucesso alcance vocês Muito Bom Já O sucesso de vocês já tá pronto Só falta agora ganhar dinheiro Pra mão de Deus Ele sabe E agora só falta ganhar muito dinheiro E aparece o dinheiro Os dólares Um abraço a todos vocês E eu quero convidar vocês Pro dia 12 de junho Do meio dia Às 6 da tarde É um encontro de sertanejo Certo? Lá no pesqueiro Ponte Preta Talvez você já conheça o pesqueiro Eu fui lá uma vez Isso Ali você vai pra estrada de Nazaré Quando chega lá na pedreira Tem a esquerda Vai pra Nazaré E a direita Você vai em frente Lá bem Lá no 11 mil E qualquer coisa É o Tem o endereço Tem o endereço aí? É Na estrada de Nazaré Quando chegar ali na pedreira Você entra À direita E vai embora É O número lá é 11 mil E qualquer coisinha É fácil É o único pesqueiro Ponte Preta Ponte Preta Tá bom Aguarda nós lá gente Que nós estaremos lá Se Deus quiser Se Deus quiser Vamos lá fazer um regaço Com certeza O convite O convite da Maria José É uma ordem É verdade Vamos fazer aquelas peixas lá Perder o coração Tá bom Os castilapos levando assim Isso que fica precisando da água Isso Vai ficar tudo com a cabecinha de fora E o rabinho balançando Tá bom Gente Muito obrigado Que Deus acompanhe vocês Tá bom Um abraço A todos vocês Obrigada A todos vocês E continue essa amigona Que você é Tá bom Certinho Muito obrigada Tchau Tchau Deus que acompanhe vocês Tchau Tá Vai com Deus É isso aí minha gente Nós vamos prosseguindo Prosseguindo Porque nós temos mais gente Pra cantar bonito Pra nós Ainda tem aí O Negro Rei E o Valdeci Tem o Gustavo E a nossa próxima atração Que já tá preparadinho ali Com o violão no peito E vão cantar bonito pra nós Violão e viola Oh coisa boa E eu quero agradecer também O Eloir Que é o pai do Gustavo Tem a maior satisfação De trazer o filho De batalhar pelo filho Pra que esse filho continue cantando E que seja um belo do cantor Bonitinho ele é Né Luir Parece com o pai ou não Muito bom É isso aí E eu quero avisar a todos vocês Que vocês estão aqui Na TV Tarumã Né Quero mandar um abraço também Pro meu amigo Zé da Hora na Bahia Enfim gente É muita gente Tem o meu amigo Tiago Em Portugal Todos os portugueses lá Que o nosso programa Chega a dar um ibope Em Portugal De 12, 13% De ibope Só em Portugal Vocês imaginem Temos Estados Unidos Não se falando do Brasil Rio Grande De Santa Catarina Paraná É Paraná Terra vermelha gostosa Claro né Que a gente cresceu Daquela banda lá Certinho Um beijo Um abraço Pra todos vocês Certinho E agora Eu vou trazer Mais uma atração Que vai cantar bonito Pra nós E esses meninos Né Tiveram lá Visitando o Paraná Tiveram na cidade De Tarumã Esses dias Fazendo um grande show lá E eu estou feliz Muito feliz Muito feliz Por eles estarem Hoje aqui E vão cantar bonito Pra nós Certinho E nós vamos Nós vamos Né Oferecer Estas músicas Para o nosso Grande querido amigo Presidente 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 Está lá na escuta Já ligou Maria José Oferece uma música Aí pro Gustavo Gustavo deve ser filho Ou neto dele Ou algum vizinho Lá que é o menininho Que está lá com ele Tá bom Presidente Um beijo Um abraço Pra você E nós estamos Aguardando a sua Presença aqui Viu Se não quiser Vim cantar Não vem Mas venha Visitar a gente Vem passar Umas horas Gostosas Aqui com os nossos Amigos Tá bom Presidente Um abraço Pra vocês E agora Chegou o fazendeiro Meu Deus do céu Agora da noce Viu Mas hoje Hoje você trouxe A fazendeira Meu Deus do céu Ele está tão Depois a gente fala Vamos receber agora Com bastante carinho Quero ver todo mundo Aplaudindo Vamos aplaudir Minha gente Nego rei Bate palma Florestal Bate palma E todo mundo Batendo palma Vamos lá Dalan e Bueno Cantando bonito Pra nós Coisa boa Você tá bom? Eu tô bem E você? Tudo bem com você? E você? Como é que tá? Opa, coisa boa Beleza É isso aí Muito bom Deixa eu levantar aqui Coisa boa Só que você levanta Mas levanta o negócio também Coisa boa Minha gente É isso aí, gente Nós estamos aqui agora Na companhia do Dalan e do Bueno Que vão cantar bonito Pra nós Estão chegando lá Do Estadão Vermelho Do Paraná Não é isso? Nós não trouxemos frio de lá Porque o frio também Já tava aqui Já tava aqui Agora choveu muito Pra lá também Eu tava lá na minha cidade natal Leópolis Certinho Certinho Muito bom É isso aí Muito bom Minha gente Estão lá tirando fotografia Do pessoal E nós aqui agradecendo De coração É Só que o Dalan Tá com o negócio levantado Aqui Negócio levantado É bom, né? É Ele vai abaixar Ele vai abaixar É isso aí Vamos lá então Ó, não faz isso não, rapaz Ó, pra você Uma figa aqui Ó, boca mardita Rapaz Tá bom demais Ô, Tony Eu estive no Paraná Toma ele de cabra Meu, ó Tô reptalecido Tá, tá forte É Então Você viu que eu tô trazendo Uma enxada nova hoje aqui Ó, pra apresentar Você tá igual o Zé O Zé O Zé Zé Melo Zé Melo O Zé Melo Teve lá em Pernambuco Tomou leite de cabra Ah, então Mas tá reto a crescido A gente não precisa Ainda bem que foi da cabra A gente Tá bom Vamos cantar Vamos lá Vamos lá então A viola parece que tem sentimento Quando vou pro torneio Seu timbre não falha Ela afasta os problemas Do meu pensamento E me ajuda a pensar No troféu e medalha Neste gesto sublime Ela vai me envolvendo E me põe pra rever O painel do sertão Mas não vejo Mas não vejo monjolo Subindo e descendo Nem mamãe recolhendo Fuba no pilão Já cansei de sonhar Como o verde da flora E acordar mergulhado Na recordação O painel não afasta Lembranças de outrora Porque falta detalhes Na decoração Falta junta de bois Circulando a moenda E garapa caindo No tacho de cobre Falta filha do dono Daquela fazenda A sorrir do meu choro Porque eu nasci pobre Também faltam os atalhos Por onde eu passava Pra pescar o lobó E nadar no açude Falta a velha figueira Onde nós se ajuntava Pra ver quem rapelava As bolinhas de gude Falta a nossa casinha Também o meu bairro Falta o carro de boi E também o carreiro Que seria a vovô Lá no cabeçalho Manejando o ferrão Sem usar o ponteiro Eu queria meu pai De viola no peito Me ensinando a fazer A primeira de dó Violando sentado Num banquinho feito Com facão e martelo Serro de incho Mas o tempo é amigo Da dor da saudade Não adianta a viola Querer me ajudar Só me resta lembranças Da felicidade Que o janeiro levou E não deixa voltar É bom demais ouvir Beleza Bom demais É isso aí E me diz uma coisa Como é que estão as coisas? Olha, graças a Deus Tudo bem, viu? Tudo bem Acho que entramos aí em 2016 Não sei se é porque é um ano par Parece que é mais positivo Não é verdade? E assim a gente está caminhando Estamos com as agendas aí Para junho aí Praticamente fechadas Lotadas Não dá para reclamar não Dá para reclamar não Não, e não pode reclamar mesmo Nem que não for para ganhar dinheiro Mas para cantar e divertir o povão Ela até fica inchada assim Dia 4 Viu, Maria José? Você viu? Olha o que ele está fazendo lá Você viu? Eu estou vendo Não tem jeito Maria José, aproveitando Aproveitando ver Como falei para você, né? Que eu sempre quando posso Também estou pela internet Que eu não estou aqui Mas estou lá assistindo lá Aí eu percebi o seu cenário Você fez uma mudança É, dei uma mudada Acho que de vez em quando A pessoa tem que dar uma renovada, né? Isso é muito bom E de vez em quando Nós mudamos de novo Então tá bom Passa um telefone de contato Bom, vou passar o meu O meu é da Vivo, né? É operadora 11, né? Vivo 972-48-2992 972-48-2992 Fazer o contato com a gente Que trata com a gente mesmo Você tem? Eu tenho, eu tenho Na falta de dinheiro eu tenho dois 9-6883-6490 Tem o que? Não, pode falar o telefone Ela tem de outra coisa, viu? 9-6883-6490 Eu falei que tem dois celulares 9-6883-6490 9-8-5-3-9-9-9-9-9-9-16 Esse é o Tim O outro é o Oi Depois dessa do cabo do violão Eu não sei não Olha lá Mário Zé, mas qualquer coisa Eu também ligar pra você aqui Acertou aqui A gente acerta aí As coisas com você também Vamos? Tá bom O que você vender Tá vendido Tá legal Então tá Eu vou vender o violão Não sei se a viola Eu vou junto Aí você vai junto Você viu que eu tô trazendo Uma nova viola hoje aqui Eu ganhei ela Eu ganhei essa Delvec Há dois anos atrás Eu fui na casa De um amigo meu Colocionador Eu falei Eu sou apaixonado Por uma viola Delvec Não acho antiga Essa aqui é de 1960 Você nem imagina Quem tocou nessa viola aqui O Bambico Olha que beleza Bambico É Aí Ficou um ano e meio Pra ser restaurada ela Olha só Bicha Essa é Não vende não dou pra ninguém Não vende não dá Então é isso aí Então vamos cantar mais uma Vamos lá Capricha então Vamos ver O que é que vai sair aí É o Velho Carreiro Vamos lá Velho Carreiro Ao parar de carrear Vendeu os bois E seu carro emudeceu Agora velho está morando na cidade Longe recorda os bons tempos que viveu Não se escuta o cantar do Velho Carro E nem o grito do carreiro que parou Infelizmente não tem mais utilidade Velho Carreiro Com seu carro aposentou Quanta saudade Adeus carro Adeus carreiro Dos bois de guia Do maiado E do brasão Não faz poeira Nas estradas da fazenda Mas a saudade da fisgada Igual ferrão Sem esquecer aqueles tempos de Carreiro Vivendo longe Tão distantes do sertão Velho Carreiro Com seu filho Com seu filho foi morar Morrendo aos poucos Cheirando poluição Em um museu Vem exposto o Velho Carro Sua boiada Com certeza já morreu Velho Carreiro Lembra e começa a chorar Resta lembrança De um passado Que viveu Quanta saudade Adeus carro Adeus carreiro Dos bois de guia Do maiado E do brasão Não faz poeira Nas estradas da fazenda Mas a saudade da fisgada Igual ferrão Beleza Essa é do cachorro-mago Rivaldo 968 E do 368 90 E já dá um maluco Pessoal de Caieiras Que dia 11 Nós vamos estar lá Dia 11 Isso Vamos estar lá Com a Margarete Simeone Fazendo Um regaço Uma festa De Santo Antônio Dia 4 Capela do Alto Capela do Alto Próximo de Tatuí Aquela região É com o Chester Viola E o Thiago Colasso Vamos estar juntos lá Estamos correndo atrás Entendeu? E dia 12 de junho Tem mais um Não é mesmo? 12 de junho É o Cono Sono Mas se tiver tempo Vocês vão passar Lá no Pesqueiro Conte Preto Nós temos Estamos agendados Com o Cono Sono Que é uma festa dos japoneses Uma tradição Aqui no asilo Deles aqui em Guarulhos Uma casa de repouso Mas não foi passado No horário ainda Lá é uma programação Das 10 às 4 da tarde Mas fica de passar Vamos ver se dá tudo certo Lá Dá um pulo até o Ponte Preta Lá também Mostrar umas modas raiz Vamos fazer um encontro sertanejo Lá no dia 12 de junho Lá no Pesqueiro Vamos pegar umas piranhas É o que tem É o que tem Peixe O Maria José Aproveitando Quem mandou um abraço Para você E o Tonio Sobrinho É um sertanejão Também Do peito Amigão É o João Dorette E a Vera Dorette Vera Dorette Lá de Lavinia E o Tonio Sobrinho Está mandando um abraço Para ele também E se ele deixou No Facebook lá Deixa um abraço Para a Maria José E o Tonio Sobrinho Do João Dorette João Dorette E Vera Dorette É isso aí Seu João Muito obrigado Eu não ganho dinheiro Para passagem ainda Para chegar na terra dele lá Mas qualquer um Precisamos lá Tomar um leite fresco Lá Onde que é a terra dele Lavinia Acho que está uns 600 quilômetros Eu já falei para ele Ajeita um show Para nós lá Nós vai lá E já faz um show Já paga Já come Nós corta um garrote lá E fazemos um churrasco Eita barbaridade A próxima é a Presidente Prudente Aquela região lá Nós já pode até levar o gado A vaca Porque Nós tem um fazendeiro aqui Que tem uma boiada lá Não sei quantas mil E que Mil e sei quantas Cabeças Então fica mais fácil É Mas diz que é só carrabato Mas tem Isso E deixar também um abração Para o William Coelho Também Está sempre dando uma força Para nós Isso O William Coelho Esteve aqui a semana passada Eu vi Eu vi É semana retrasada Eu vi que esteve com vocês aqui Esteve aqui Esteve ele Esteve o Billy McKenna Ele é assim Ele é assim Que nem o sol e a lua Nós estamos aqui Ele não está Ele está aqui Eu não estou Está vendo Mas uma hora Não sei se encontra De vez em quando Dê uns clipes E aproveitar E mandar um abração Para os internautas O pessoal do Facebook Curte muito O Dalen Bueno Graças a Deus O que eu falo Sempre eu falo Sertanejo Sem medo de ser feliz E vou mandar também Para todas as minhas amigas Do Face Do YouCurt Temos também O Youtube A Minervina Lá em Portugal Isso Nossa É uma infinidade Gente É o que eu digo Se eu for falar o nome De cada um Eu faço o programa Só falando nomes É que nem eu também Ô Minervina Leva nós aí Para tomar a vinha do porto Quero mandar um abraço Para o Felipe A gente só cobra a viagem O Felipe Lá do Pesqueiro Ponte Preta Que dia 12 Nós vamos estar lá Eu e bastante Violeiro Que vai comparecer lá Toda minha turma Minha galera Também vai junto Para Ele está fazendo O dia do sertanejo Certo O encontro de sertanejo Lá Do meio dia Seis horas da tarde Que gostoso E vamos cantar meninos Vamos O mestre é inocente Este fato aconteceu Num casebre No sertão Nasceu uma menina cega Na mais triste judiação Sem poder ver sua mãe Vivia triste aflição Mas com uma grande fé E Jesus no coração Já estava com nove anos E sem nunca ver a luz Certa noite ela rezava Fazia o sinal da cruz Sua mãe lhe perguntou Minha filha me traduz Ela então lhe respondeu Mamãe, quero ver Jesus A pobre mãe tão aflita Começou a lhe dizer Mas Jesus está bem longe Você deve compreender A estrada está ruim Como que hei de fazer A menina respondeu Jesus vai me atender Nesta hora tão sagrada Foi o quarto clareando Perdoleito da menina O mestre foi se aproximando Pois a mão nos olhos dela Filha estou lhe abençoando Ela gritou como ouvida Mamãe, estou enxergando Sorrindo pra inocente O mestre então se retirou A menina enxergando Do seu leito ela assaltou Abraçou sua mãezinha Que na hora desmaiou Com a emoção do milagre Que sua filha alcançou Isto sirva de exemplo Pra mim e pra muita gente Que a fé remove montanha Isto já ficou patente O suplício da menina Dirigida a unipotente Provocou um sagrado encontro Entre o mestre e a inocente Obrigado Obrigado Aproveitar e mandar um abraço Para Edmir Ribeiro Lá de Bragança Paulista Para quem? Edmir Ribeiro Que é o compositor Então vamos mandar um abraço Também para o Telekin Para o Telekin O Valdir Telek Isso muito bom Eu vi lá Vocês gravaram com ele lá Um pouco tempo O Tony Sobrinho Lá pela TV Alteora Alteora E vamos aproveitar também Mandar um abraço Para aquele sanfoneiro O Valdir O Valdir Valdir Fernando É, eu vou te falar O Tony foi lá Gravou a TV Depois o Telekin Convidou ele para fazer um show Lá também com ele Menino do céu O sanfoneiro Acompanhou o Toninho Sem ensai Sem nada Abriu O Toninho abriu o bico O menino foi atrás E foi embora Você tem que ver que coisa Maravilhosa Para você ter uma ideia Nós fizemos essa música Dia 5 de junho agora Esta música vai estar Numa coletânea É E vai ser um grande evento Aqui no Rancho sertanejo Certo E nós colocamos essa música Numa coletânea Muito bom É uma homenagem Inclusive a de mim Porque essa música A mente é pura É verdade Muito bom Então tá certo meninos Tem mais alguma? Não Não, não Só as três né Só as três Quer dizer que o cachê Só foi para três Já foi as três Já foi as três É Por isso que eu falo Vocês cobram barato Vocês tem que cobrar caro E cantar muito Na próxima vez A gente vai cobrar mais caro Tá bom então Eu agradeço você Dalan Agradeço Bueno Muito obrigado Pela audiência de vocês Nós que temos que agradecer vocês Você sabe que Se Dalan e Bueno Hoje está sendo conhecido No Brasil Até fora Esses shows Que a gente está fazendo Para fora de São Paulo A gente só tem que agradecer você Essa grande audiência Do seu programa Os internautas Ao Tony Esse companheirão aqui Essa Ele está fazendo um gesto Não vou falar aqui não Fica quieto Então para a gente Só tem que agradecer vocês Que graças a todos Os comunicadores E os julgadores A gente consegue Que leva realmente Obrigadão mesmo Que Deus abençoe Eu que agradeço E fica assim então Dia 12 de junho Nós vamos fazer o Yoko Sonu De repente Dá uma esticadinha até lá Isso Fala para o japonês Põe um pouquinho mais Nem que seja para nós Porque está meia música lá Vai sim Se Deus quiser Vamos estar juntos Falou Obrigado Tony Obrigado José Muito obrigada Obrigada Bueno Que Deus te acompanha E continue ligado Lá ligando E participando Estou lá Estou sempre ligado Muito bom É isso aí minha gente E agora Eu quero Convidar Para participar Aqui com a Maria José Mais um companheiro Certo E ainda temos Uma dupla E depois Nós temos aqui O garotão Que vai cantar Gostoso para nós Que é o Gustavo Gomes Ai Gustavo Acho que eu vou Pôr o Gustavo Dentro do forno Para esquentar Gustavo Pai entra lá Dentro do forno Meu filho Ou então Tira a blusa do pai Só para não ir no carro Buscar uma blusa Ele está sofrendo frio ali Mas está bom demais Então agora Nós vamos trazer Eu quero convidar aqui Um grande amigo Companheiro Que eu conheço Há pouquinho tempo Mas já considero Um velho Velho amigo Não que ele seja velho Ele está um pouco usado Mas está bom ainda Está novo Certo Então vamos aplaudir Aplausos para José Melo É barbaridade É isso aí Você também gosta Do vermelho Eu estou bem Eu sei Mais uma vez Aqui juntinho Na TV Tarumã Essa TV 100% Sertaneja Muito gostosa Obrigada E aí E aí Como você está Tudo bem Esse programão Maravilhoso Delicioso Graças a Deus Nós estamos aí Na medida que Deus dá A oportunidade Para nós Nós estamos vivendo Graças a Deus Não posso reclamar De nada Porque Tenho saúde Essa infinidade De amigos Que eu tenho Que eu Abro a boca Está todo mundo Junto comigo Isso é uma felicidade Enorme E eu tenho Uma boa notícia Para todos vocês Que são sertanejo Nós vamos ter Uma casa Do sertanejo Verdadeiro Aqui em Guarulhos Certo gente Daqui dois Três meses Essa casa Está preparada E vocês vão ver Que maravilha É É É a casa Da tradição Sertaneja Certo E quero ver Todos os meus Companheiros Meus amigos Via lerada Sanfoneiro Cantores Todos juntos Para a gente Fazer um movimento E mostrar Para esse povão Que Guarulhos Tem gente boa E que sabe fazer As coisas gostosas Certo Então tá bom Meu amigo Eu falo Sobre as casas Sertanejas Você falou Não só Guarulhos Como todo esse sertanejo Guarulhos Merece uma casa Tem aquela identificação Chegar sexta Sábado e domingo Não vamos lá Para a nossa casa Sertaneja Porque a casa Sertaneja É a casa do sertanejo E Guarulhos Está prestando Isso aí Uma casa Irresponsabilidade Uma casa Que a gente Possa sentir Essa casa É nossa É verdade Lá vai ter o palco Para o pessoal cantar Vai ter o espaço Para bater papo Trocar ideia Afinar viola Entendeu Vai ser assim Gente Vai ser O local do sertanejo É a casa De tradição Sertaneja É o que nós estamos Precisando E tanto nós Apresentador Como o A violerada Os cantadores Isso mesmo Então tá bom Zé Eu chamei você aqui Depois a gente bate Mais um pouquinho De papo Mas agora Nós vamos trazer Mais uma atração E você vai chamar E essa atração Marisa Ela vem Cada dia mais Vem crescendo Crescendo Vem crescendo Revoluindo A programação deles Que olha Um repertório Muito bonito Eles vêm lá De Emelino Matarazzo É uma bela Dundu Então vou chamar Esse Dú Vem pra cantar Bonito pra todos nós Nego Rei E Valdeci Oi Cadê a palma Meu neguinho Chegando Obrigado Obrigado Como é que você tá Tudo bem É isso aí E o Valdeci Também tá aqui Valdeci Eu pensei que você Tava em Mato Grosso Já Valdeci Não, não, não Tá bom Então é isso aí Eu quero agradecer Também a nossa Grande amiga A Maria Helena Que tá aí também Dando aquela força E batendo papo Com os nossos amigos Bota aí Tá por aí Comendo canjica Ah, o senhor Liminha Ah, tá Liminha é o fazendeiro Liminha é o fazendeiro Ah, o senhor Limeiro Você já não é nem o Liminho Você já é uma Limeira Então tá bom Então vamos lá Vamos lá, Zé Vamos deixar isso cantar E nós fica por aqui Vamos sentar aqui, Zé Vamos sentar aqui Nós dois Vamos pra curtir esses dois Cantando bonito Vamos lá Capricha Mesmo que você não queira Você tem que me escutar Não é simples brincadeira O meu jeito de te amar Minha mente é perturbada Minha mente é perturbada Por você não me querer Sem você eu não sou nada Venha já me socorrer Teu sorriso cativante Teu sorriso cativante provocou A minha dor Hoje eu vivo alucinante Te querendo o teu amor Saudade aperta no peito de quem foi E pra não voltar E pra não voltar Sofro tanto e não tem jeito Sem você Para me amar A paixão A paixão mora no peito Saudade no coração Tristeza Tristeza pega de jeito Quando estou na solidão Solidão dentro do quarto Sem você pra me abraçar Um amor Um amor nem separado Faz com o coração Bem na Teu sorriso cativante Provocou a minha dor Hoje eu vivo alucinante Querendo o teu amor Saudade Saudade aperta no peito De quem foi Pra não voltar Sofro tanto e não tem jeito Sem você Para me amar Alô É isso aí Muito obrigado gente Obrigado Beleza Ô Zé Vem cá Que eu sei Zé Melo Não tem nem outro Zé aqui É só o Zé mesmo Só o Zé Melo É outro Zé Você tem uns agradecimentos Então vou te deixar aqui Você vai fazer os seus agradecimentos Depois você já Põe a dupla pra cantar novamente Tá bom? Obrigado Isso Eu quero agradecer Lá na cidade de Pesqueira A Rádio Jornal do Comércio Da cidade de Pesqueira Pernambuco Que me atendeu Com tanta delicadeza Tanto respeito Aquele carinho Em saber que a gente Leva um trabalho Aqui de São Paulo Eu levei o Um trabalho do Tony Sobrinho Levei o trabalho do Beira Mar E foi tocado lá na cidade de Pesqueira Sua música Tanto a gente sobre a cidade de Itamugi Foi rodada uma faixa do CD do Beira Mar também Valera Forte Muito gostoso Tive lá no sítio dos meninos lá do Josivan Muito gostoso Uma bela churrascada que fizeram Maravilhoso Então tem que agradecer o pessoal E muito obrigado E logo mais eu estou aí com todos vocês Curtindo o melhor E vai um abraço Negoê e Valdeci Para todos os pernambucanos Muito bom Obrigado Obrigado Bom também E vocês meninas Querem passar o telefone de vocês Para contato Bom também Claro Capricha Negoê Muito bom Telefone para contrato Para contrato É 2546-0379-011 São Paulo 2546-0379-011 São Paulo Você quer o celular? O celular é 015-17-997-39-5588 Esse aqui é lá do interior Já ali em estado de São Paulo São José do Rio Preto E o outro Quem quiser localizar a gente Só liga lá Agora estão lá O celular é 011-979-5196-99 Fala com o Valdeci É nóis na praça Certo? É só E vai um abraço para os meninos Que estão aí na frente Para todos vocês Maria José E o Tony É só ligar E levar esses meninos Que tem um belo de um repertório Muito gostoso O repertório de vocês Obrigado Vamos de música, ministro Mais uma música? Vamos mais uma lá Solta a marchinha Fica aí No fim da rua Estou esperando ela Debrouçado na janela Estou esperando ela Estou esperando ela Rebrouçado na janela Estou esperando ela Rebrouçado na janela Estou esperando ela Estou esperando ela É muito jovem a garota Estou esperando ela Mebrouçado na janela Estou esperando ela Rebrouçado na janela Rebrouçado na janela Estou esperando ela Estou esperando ela Estou esperando ela Rebrouçado na janela Esse aí está direto Mais difícil Quando ele some também Aí eu fico na janela Igual você Aí eu lembro da sua música Fica lá de Rebrouçado na janela Cadê o Tony que não vem Ô Maria Oi Eu queria convidar Esses meninos aqui E todas as duplas Para 11 e 12 de junho Estar com a gente Na quermestre lá de Vila Rica Sério? Isso É uma festa beneficente Que eu faço todo ano E eu levo uma turma Sertaneja E cada dia mais Está crescendo Então vocês são convidados Se tiver um tempinho Vão lá Então dia 11 O Tony já está escalado 11 sim Bota lá E todo mundo também Porque não é só um artista Que vai estar Vai ser vários Estou convidando todos Dia 12 do mês que vem agora? Dia 12 de junho 11 e 12 Já vou avisar logo Nós não vamos poder ir Porque Bom, só se eu neguei Porque eu estou no Mato Grosso do Sul Confia em Deus Ave Maria O que você faz tanto em Mato Grosso? Fazendeiro E meu gado Como é que fica? Ai meu Deus do céu Você está com gado Igual o gado do Dirceu É Ah, desculpe É isso aí Então está certo Está certo O que eu vou fazer? Eu queria vocês lá Mas se vocês não estão Pois é Não falta a ocasião Quer dizer Vai para lá agora Mas outra vez No próximo convite Onde estiver Nós vamos com fé em Deus Todo ano eu faço essa festa É um prazer Uma honra ter vocês Com a gente Vou mandar um alô também Para o Geraldo Geraldo de Macedo Lá em Xinguara No Pará Que trabalha na rádio União FM de Xinguara Um abraço para ele E a família dele Vou mandar um abraço Fernando de Souza De Aldapros O Pena Branca Da Rádio Transamérica Vai um abraço Do Nego Rei Valdeci Para todos eles E para todos os internautas Vai um abraço também Do Nego Rei Valdeci E todos os meninos Que se apresentou Vamos cantar então Tem mais uma Para eles Então vamos soltar Mais um modão Para eles cantarem É isso aí Por favor não venha me dizer Que agora me ama Por favor não venha me dizer Que agora me quer Quando eu lhe dei chance Pra ser minha esposa Você me evitava Dizendo a todos Que eu não prestava Agora só pensa em ser Minha mulher O dinheiro é capaz De mudar a vida na gente Muitas vezes precisa Dinheiro para ser feliz Quando outrora Eu era o pobre Era rejeitado E para você Eu era o coitado Por essa razão Você não entendi Acertei na quina Arrumei minha vida Mudei de padrão O de você chora E arrependida Vem me procurar Me pedir no cartão Segue o seu caminho Já tem uma outra E um novo real Vou viver com aquela Que me deu marida Enquanto eu não tinha Nenhum capital O paixão da minha vida O dinheiro é capaz De mudar a venda na gente Muitas vezes precisa Pesadieros para ser feliz Quando outrora Eu era um pobre Era rejeitado E para você Eu era um coitado Por essa razão Por essa razão Você não mentiu Acertei na quina Arrumei minha vida Mudei de padrão O de você chora E arrependida Vem me procurar Me pedir no cartão Segue o seu caminho Já tem uma outra E um novo ideal Vou viver com aquela Que me deu marida Enquanto eu não tinha Nenhum capital Obrigado, obrigado, obrigado Bonito, muito bem Você viu, Maria? A mulher é o seguinte Enquanto eu não tinha dinheiro A mulher desprezou eu Depois que eu ganhei na quina Aí ela quis voltar pra mim Eu falei, agora pra mim não quero mais Tá bom, tá certo E você também ganhou na quina ou não? Eu ganhei não Não Ah, você fez Vocês falaram o telefone de contato? Falou? Então tá muito bom Então fala mais uma vez Porque nós vamos trazer É 011 São Paulo 25 46 0379 Falar com o Nego Rei Muito bom Certo Então nós só Eu e o Zemelo Nós desejamos pra vocês Muita saúde Paz, né? Obrigado Obrigado Nós precisamos E que Deus te abençoe Você, o Valdeci Nós agradecemos também Pelo convite Saúde pra você Pro Zemelo Pra todos vocês que estão presentes E pra todo Cristão que tá em cima da terra Saúde pra todos E muito sucesso Um abraço pra toda a galera Um abraço pra todos os nossos amigos que estão curtindo Um abraço pra todos os meninos que estão curtindo o sertanejão Muito bom Então que Deus acompanhe vocês, né Zé? Vamos deixar aí Vamos deixar aí Um abraço, viu Tô Agora comer canjica Vamos comer canjica Agora Vamos lá Tá certo? Falou Tchau, tchau Tchau, Valdeci Vai comer canjica É isso aí, meus amigos Eu quero agradecer aí Todo o pessoal que participou do nosso programa Quero agradecer o Florestal, o Tchão Ramalho Diamante, Ouro Negro, né? O Dalanho Bueno Quero agradecer também Quem mais que participou? A Altria e o Rincão, né? Que participou também E a todos Todos vocês que estão nos visitando O Dirceu, né Zé? Dirceu com a esposa dele Como que é o nome da esposa dele? Nadir Ah, Nadir É a fazendeira Nadir A fazendeira Nadir Tadinha da... Tadinha, Danadinha O gostoso é ter o rodízio de canjica Por barbaridade Você sabe que essa canjica tá ficando famosa? Essa não tem melhor A melhor canjica que eu comi ter hoje Eu ligo pros cantores, né? Pra vir gravar Peraí, vai ter canjica? Tá desse jeito o negócio Mas você sabe qual é o segredo da canjica ficar gostosa? A hora de amassar o coco Amassa com os pés Ah, é? Como o pessoal faz o vinho Não amassa o vinho com o pé Pra ficar gostoso o vinho Então o coco tem que ser amassado com o pé Pra ficar gostoso Mas é sério isso mesmo? É sério Isso é receita da minha mãe Lá do Pernambuco Ela que amassou o coco Ela vai me bater quando eu voltar lá Vai mesmo E como é que tá seu pai e sua mãe lá? Tá tudo bem? É uma maravilha 101 anos nas costas, meu pai Aquele nego velho inteiro Brincaião Não depende de ninguém pra nada Olha que lindo O negócio dele é brincar Andar o quintal Uma beleza Minha mãe fazendo 90 anos também Uma senhora inteirona Consciente os dois Isso é uma maravilha Então tá certo Um abraço pra eles Pra toda a galera lá de Pernambuco Especialmente pros radialistas lá Que tão dando força pro Tony Sobrinho Pro Beira Mário e a Valéria A Mônica, diretora da Rádio Jornal do Comércio Olha, um amor de pessoa O Ivanil do Programador Que me recebeu Olha, uma pessoa É 100% aquela pessoa carinhosa Carismática Muito gostoso Então tá Muito obrigada a todos vocês aí Tá bom? E agora, Zé Nós vamos chamar mais uma atração É um garoto E essa atração é um garoto É Encanta Todo lugar que ele vai E a mulherada fica correndo atrás dele E quer uma farra Tá matando a pau Então E deixa eu falar Esse menino Eu conheci ele há uns Sei lá quantos anos 10, 12 anos atrás Entendeu? Sim Quando eu fazia encontro de violeiro aqui em casa Ele apareceu aqui Pequenininho Mas já cantava Sim Engunhava um violão aí Dava um recado maravilhoso E hoje depois Depois ele sumiu Não sei pra onde que ele foi Se ele mudou Se ele viajou Né? Mas de repente ele apareceu de novo E hoje ele tá aqui comigo Certo? E hoje ele tá aqui A porta do estúdio Tá assim de mulher Esperando ele sair do estúdio Da hora que ele sair daqui Eu nem sei se ele vai ter camisa Pra ir embora Mas tá bom então Vamos chamar? Vamos Quem que vem aí? Vem cantando bonito pra todos nós Esse garotão que canta Encanta os corações A paixada Vem aí Gustavo Gomes Ei menino bonito Da Gota Serena Meu Deus do céu Tudo jóia Beleza Muito bom Gustavo Vamos Tudo bem com vocês gente? Graças a Deus E você? Cantando muito? Graças a Deus Tem que cantar né? Muitas namoradas A porta do estúdio Tá assim de mulher Esperando você sair Mas eu quero mais ainda Você vai sair pelos fundos hoje Não sai pela frente Tem que enganar Isso Homem que tem que fazer assim mesmo Então tá Fica aí Vamos cantar bonito? Vamos cantar Vamos lá Capricha aí Vamos lá Gustavo Gomes Quando eu te pegar Eu vou te deixar louca Vou passar meu no seu corpo E vou tirar pra boca Eu não tenho camara E nem tenho dó de rã Mas você vai pirar É no meu tchan 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 Ela aspirou no tchan 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 Essa mina tá rebolando Descendo até o chão É a mais top da balada Perceber minha pressão Ela tá me provocando Com esse olhar safado Então já chegou a hora Eu vou colar do lado E aí gatinha Vou te falar uma coisa Quando eu te pegar Eu vou te deixar louca Vou passar meu no seu corpo E vou tirar pra boca Eu não tenho camara E nem tenho dó de rã Mas você vai pirar É no meu tchan 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 É no meu tchan 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 Essa menina tá rebolando, descendo até o chão É a mais top da balada, fez ferver minha pressão Ela tá me provocando com esse olhar safado Então já chegou a hora, eu vou colar do lado E aí gatinha, vou te falar uma coisa hein Quando eu te pegar, eu vou te deixar louca Vou passar mel no seu corpo e vou tirar pra boca Eu não tenho camaro e nem tenho dó Mas você vai virar É no meu tchan 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 É no meu tchan 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 t Tchá, tchá, tchá Passa o seu telefone de contrato É 0 operadora 11 993825375 Esse é de contato pra show Ou é pras meninas? Pra show e as meninas podem ligar também Pode ligar também, com certeza E se o pai atender? Ele passa pra mim depois Se não passar Se ele não passar, já viu Se não passar, tem guerra em casa Então tá bom, vamos cantar mais uma Simbora, essa daqui é romântica Essa daqui chama segredo Então tá, vamos lá, capricha O que aconteceu entre a gente não foi brincadeira Não passava de uma aventura, uma simples bobeira E de repente o sentimento foi nascendo O amor pra vida inteira Quando estávamos juntos tudo era perfeito O calor da paixão queimava o nosso peito A gente se amava intensamente Pura magia e deseja E em algum momento algo aconteceu e a gente Se separou, você confusa com seu coração Talvez vivesse um outro amor Perdi um tempo pra pensar Nesse momento eu compreendi o que se passava no seu coração Foi seu amigo Foi seu amigo, te entendi Te dei um tempo pra pensar E eu vou ficar te esperando Eu sei que vai voltar De coração aberto Pra gente se amar E viver uma vida inteira de louca paixão Pois eu revelei o segredo do seu coração Eu vou ficar te esperando Eu sei que vai voltar De coração aberto Pra gente se amar E viver uma vida inteira de louca paixão Pois eu revelei o segredo do seu coração E em algum momento algo aconteceu e a gente Se separou, você confusa com seu coração Talvez vivesse um outro amor Perdi um tempo pra pensar Nesse momento eu compreendi o que se passava no seu coração Foi seu amigo, te entendi Te dei a mão Te dei um tempo pra pensar Eu vou ficar te esperando Eu sei que vai voltar De coração aberto Pra gente se amar E viver uma vida inteira de louca paixão Pois eu revelei o segredo do seu coração E eu vou ficar te esperando Eu sei que vai voltar De coração aberto Pra gente se amar E viver uma vida inteira de louca paixão Pois eu revelei o segredo do seu coração Pois eu revelei o segredo do seu coração É paixão demais, hein? Beleza! Me diz uma coisa E a banda? Como é que tá a banda? Tá preparado? Já tá fazendo? Só chamar Já tá fazendo o show por aí afora? Com certeza, graças a Deus Hoje você ia fazer um, né? Na verdade, é hoje, é quarta-feira? Deixou o show pra vir pra cá Era hoje, mas daí passamos pra amanhã Obrigada, viu, Gustavo? Dá mais uma vez o seu telefone de contato 0-11-99382-5375 Muito bom Vamos cantar mais uma? Bom, essa aqui é do meu pai Ah, essa é do seu pai? Essa é dele Comendo pelas beiradas Como? Comendo pelas beiradas Ah, eu entendi que você falou Comendo pelas beiradas Vamos que vamos Aqui eu nunca vim Eu tô chegando agora Pelo que eu senti Hoje eu não vou embora Vou amanhecer aqui Isso eu aposto Aqui tem tudo que eu quero Aqui tem tudo que eu gosto Aqui tem muita mulher Cerveja e cachaça Carta tudo O jeitinho é só pôr a mão na massa Vou pegar uma cerveja Beber com moderação Não precisa encher a cara Pra poder ficar doidão Eu vou devagarinho Comendo pelas beiradas Quem tem pressa come cru Quem quer muito não tem nada Se eu beber muito Eu acabo dormindo na calçada Hoje eu não saio daqui Sem arranjar uma namorada Aqui eu nunca vim Eu tô chegando agora Pelo que eu senti Hoje eu não vou embora Vou amanhecer aqui Isso eu aposto Aqui tem tudo que eu quero Aqui tem tudo que eu gosto Aqui tem muita mulher Cerveja e cachaça Carta tudo O jeitinho é só pôr a mão na massa Vou pegar uma cerveja Beber com moderação Não precisa encher a cara Pra poder ficar doidão Eu vou devagarinho Comendo pelas beiradas Quem tem pressa come cru Quem quer muito não tem nada Se eu beber muito Eu acabo dormindo na calçada Hoje eu não saio daqui Sem arranjar uma namorada Eu vou devagarinho Comendo pelas beiradas Quem tem pressa come cru Quem quer muito não tem nada Se eu beber muito Eu acabo dormindo na calçada Hoje eu não saio daqui Sem arranjar uma namorada Eu vou devagarinho Comendo pelas beiradas Quem tem pressa come cru, quem quer muito não tem nada Se eu beber muito eu acabo dormindo na calçada O chão não sai daqui se arranja uma namorada Telefone, mais uma vez seu telefone 0 operadora 11 993825375 Você que tem o seu barzinho, o seu restaurante, a sua lanchonete Balada Isso, quer fazer uma balada? É, tá aqui, Gustavo Gomes pra fazer o seu barulho aí E deixar a moçada louca Muito bem minha gente Gustavo, eu só tenho a te agradecer, muito obrigado pela presença Quero agradecer o seu paizão, né Que tá sempre do seu lado, sempre cuidando de você E também compondo músicas pra você, né Com certeza É, barbaridade Quando eu conheci esses caras, era só sertanejo, viu Hoje já tá dormindo na calçada Você vê? Mas tá bom demais Que que o moinho é pra ir com a gente, né É, moinho é um bicho danado Mas é bom demais, não é? Opa Vai dar um gasto danado também, né Gastar? Ah, meu Deus Meu marido não fala isso, não Ele que dá gasto pra mim É verdade isso, Toninho? É verdade isso que ela falou? Ô, Maria O Gustavo, ele é do tempo de um funcionário meu Ele falava Rapaz, eu não gosto de mulher, não Que mulher dá um gasto, né Chega no salão, tem que levar no salão Tem que pintar a unha, fazer isso E ainda quer ir no... Sair pra comer Dá muito espelho Tem que levar na loja de... Na casa de um real E ainda tem que comer fora, né Não pode ter mulher fixa, né Tem que ter apenas lances Tá bom Então é isso aí, gente Muito obrigado a todos vocês, né Agora eu quero todo mundo unido Coração bem contrito Pensamento firme em nosso Pai Celestial Que nós vamos agradecer Ao nosso Criador Pela oportunidade que nos deu no dia de hoje De estarmos todo mundo junto Cantando bonito Alegrando toda a nossa galera, né O pessoal do planeta inteiro Curtindo a TV Tarumã E a Maria José agradecendo Tudo isso por quê? Porque Deus está do nosso lado Nos protegendo E ajudando a gente A fazer o que a gente gosta E cumprir a nossa missão Que é A minha é de falar A de vocês todos é Cantar, tocar, compor, né Então que Ele Proteja todos vocês E a TV Tarumã também Que ela continue Com essa amizade gostosa que tem Obrigada, meu Deus E fica aqui o meu abraço O meu beijo O abraço do Gustavo O abraço de toda a nossa galera Certinho? E até o nosso próximo programa Se Deus quiser Ó o trem, minha gente Tá chegando o trem Vamos lá Tchau, tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu gostaria que o trem se atrasasse Infelizmente ele está para chegar Tá no relógio faltam só cinco minutos Para, meu bem, na plataforma me deixar Ela me disse pra esperar o seu regresso Mas eu não sei se ela voltará ou não Se eu pudesse juro que não deixaria O trem de ferro se afastar da estação Malva do trem vai partir pra longe Juntos seus carros vai a minha vida Vou soluçar ao ver o seu lencinho E acenando a triste despedida Meu coração amarguradamente Vai reclamar a minha dor tirana E muita gente vai me ver chorando Na plataforma da Sorocabana O trem vai partir pra longe Quando seus carros vai a minha vida Vou soluçar ao ver o seu lencinho E acenando a triste despedida Meu coração amarguradamente Vai reclamar a minha dor tirana E muita gente vai me ver chorando A plataforma da Sorocabana E a triste despedida 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 Tchau, tchau.